Vamos aos pênaltis no Rei Pelé, termina um pro CSA, um pro Remo, o Remo mantém a invencibilidade na temporada Esteve com o placar adverso durante boa parte do jogo Só que o Anderson show aos 28 do segundo tempo, conseguiu empate CSA perdeu o jogador depois, perdeu o Giovani, mas segurou o resultado, segurou o empate Vamos definir a vaga, Ana, nas penalidades enquanto a gente vai revendo os gols do jogo Segundo o tempo do Remo foi bem melhor, controlou mais a partida, teve mais atitude, principalmente jogando pelas laterais Ou pelas alas, conseguiu envolver de certa forma o sistema defensivo do CSA As alterações também do Paulo Bonamigo deram resultado O CSA que sentiu, não foi um time tão criativo, o Pimpão foi um pouco mais marcado e também teve mais responsabilidade na marcação Edson na bola, Edson, e é gol do Remo Começa bem, inicia bem as cobranças, o Leão Uri na bola, e Uri, e é gol do CSA Na cobrança, Renan Oliveira Bola lá dentro Ele e o Vinícius, Bruno Mota na cobrança Marlon na cobrança, partiu o lateral Marlon, pro gol Contra o Vinícius, autorizado o Gabriel Pro gol Autorizado o Rafael, na cobrança E é gol do Vinícius Vinícius, Silas, na bola E é gol Da do Felipe G2, na cobrança Camisa 10, e é gol Silvinho, na cobrança Silvinho E é gol Caminha pra bola Wallace E é gol do Remo Respira fundo o Vitor Vitor Costa na bola Vitor isolou Terminou Terminou O Remo Está classificado pra terceira fase da Copa do Brasil Vitor Costa isolou Nos pênaltis Conseguiu empate no tempo regulamentar com o gol do Showa A classificação é do Leão Azul